Fala, galera! No videozinho de hoje vamos trazer pra vocês a resenha do que a gente achou de Power, né? Filmesinho da dona Netflix. Aí se você não assistiu, corre pra ver. Você não tem Netflix? Poxa, a gente cansa de dar dica pra vocês aqui, tá? E se você chegou no canal do Sinéfilos e não é inscrito, isso é o que é a parte mais importante. Poxa, se inscreve aqui no Sinéfilos, tá? Se inscreveu, é basicamente automático. Se inscreveu, ative o sininho pra receber as notificações semanais. Toda semana sempre tem novidade de um lançamento, notícias e por aí vai, tá? Gostou? Dá um joinha pra gente aqui, né? E agora vamos falar do Power, né, Charal? Rapaz, fizemos o trailerzinho do Power aqui, despretensioso, né? Que a Netflix surgiu com esse projeto aí. Mais um grande projeto. Aí eu te pergunto, era um filmaço pra ver no cinema? Era, tá? Porque a Netflix, eu acho que ela não mediu esforços ali na questão de efeito visual, meu amigo. Efeito visual, ó. Produção e efeito. Se você fala, ah, isso aí foi pra stream. Cara, é de tirar o chapéu o negócio, tá? Aí eu te falo, ah, o filme é só efeito? Não. O filme tem uma história bacana. A premissa da história, né, que lá fora o filme chama Project Power, né? O que que é o tal do Power? O Power é uma droga, que tá sendo comercializada lá no Sudermundo, né? O bacana é que é uma droga específica e uma cidade, aquela ali não vazou ainda. É, ainda. Ali tem um porquê. Não vou contar, que vai ter que ver o filme. O bacana é isso da história, né? Ah, é mais uma droga? Ah, isso já foi feito. Ah, os poderes a gente vê no trailer e ele é lá e... Cara, você vai tentar entender e descobrir facilmente o porquê do Power, tá? E a história toda é o seguinte. Ela é baseada basicamente em dois personagens, né? No personagem do Samuel, né? Samuel não. Jamie Foxx. Jamie Foxx. Olha eu lembrando o Samuel Jack, que não tem nada a ver com a história. O personagem do Jamie Foxx, né? Que tu fica naquela de saber se ele é o bonzinho, se não é. E tem o Jason, o... O Gordon Livest, que é o policial. Tu também não sabe se ele é bonzinho, se não é. Entendeu? Você descobre a interação dos dois no decorrer da história. Tá muito, assim... A química dos dois, assim... Por mais que seja uma interação, o pessoal... Ah, aquilo ali tá raso. Cara, eu não achei raso. Bacana. Eu achei muito bacana. Porque... O que que tá acontecendo é o seguinte. Como a gente não... Nesse loucura aí de pandemia, não... As grandes produções do cinema estão todas travadas. Então a gente tá assistindo as grandes produções que a gente julga que vão pro serviço de streaming. Essa é uma grande produção. Como foi o Old Guard, né? O Irlandês. Como foi o Irlandês. Como foi o... O Esquadrão 6. O Esquadrão 6. Cara, eu achei muito bom. Tá? Pessoal... Ah, é previsível. Você achou previsível, senhor? Se eu disser. O roteiro. O pessoal... Ah, o roteiro é raso. É previsível e tudo mais. Você espera. Cara, é aquela história. Ah, morre ou coisa. É a história do assassinato. Você vai descobrir quem foi que matou no final? Vai. É essa mesma coisa. Pô, é o Power. Todo mundo usa o Power. Pô, mas tá faltando o cara aí. Enfim. Você só descobre. No decorrer da história, né? A história te prende, né? Você fala... Poxa, como é que eles vão resolver isso aí? O que que é o poder de cara? Porque a jogada da droga é o seguinte. Ela tem um tempo de cinco minutos. Cinco minutos. Tá? E em cada tipo de humano, ela dá uma reação. Cada pessoa, ela desenvolve um poder diferente. E o bacana é que tudo isso é explicado. Eu achei que eu assisti o filme inteiro. Mas por que que tem o poder? Da onde é? Explique. Isso eu achei muito bacana, né? O filme não te deixa, assim, perdido, boiando, sem saber o porquê dos poderes, né? Você não sabe. Você só vai descobrir como poder que você vai desenvolver, né? Se você tomar uma vendida da droga, né? E como é que tem o jogo da intriga, aquilo ali? E outra vez, né? Mais uma vez, como a gente já falou no trailer aqui. Tem que bater palmas pro senhor Rodrigo Santoro, tá? Que, ó... O cara é fera, meu irmão. O cara se entrega ao personagem. A gente fala, ah, é o cara que já entrou muito salcalado. Pô, o cara vai fazer o vilão, não sei o quê. Amigo, o cara se entrega. Vai ver os videozinhos que a Netflix tá lançando. Tá nas redes sociais aí, tá? Vai ver nos YouTube da vida aí, entendeu? Tem os videozinhos do Santoro ali na pós-produção. O cara se entrega ao papel. O cara... A interpretação maravilhosa pro... Cara, o cara foi o Cherches lá e fala, meu irmão, tu... Nem eu topo, a gente vai ouvir, mas interpreta lá. Tu vai tacar a cara toda maquiada. Bicho, ele topa, né? O mais bacana é isso, porque o cara tem renome, o cara pode, né? Dá aquele orgulhinho besta de ser brasileiro e fala, puta lá, maluco ali, ó. Ele tá legal. Ele tá dublando ele na versão dublada. Isso. Assim, parabéns ao elenco de dublagem que escalou o Santoro pra dublar o Santoro. Ele mesmo. Isso é que é sensacional, né? Você fala... Você não dá só o aval do reconhecimento do cara lá fora. É aqui dentro também, né? Enfim. Percebeu que eu gostei pra caramba do filme? Acho que vocês já perceberam isso aí, né? Porque a história é boa. Tem uns deslizes, assim, de falar... Ah, não era por aí que eu gostaria que a história... Beleza. É a tua crítica. É a tua... Eu quero ver a tua visão. Não é você pegar essas resenhas de... Ah, anotadão, exemplo. Assista o filme. Cara, vê o filme. Tanto que essa aqui é a nossa resenha, né? Já falei pra caramba aqui. Xará, o que você achou do Paulo? Fala pro pessoal aí. Gostei tanto quanto ele. A crítica já tá... Ah, crítica você escolhe no site, verdade. No site. A produção é bacana. O papel, como ele falou, do Jamie Foxx e o Joseph Gordon-Levitt. Tão tudo cacete. São Togo também. Tem até a menina lá que faz a traficante, que agora fugiu o nome. Mas tá na crítica o nome. Céu de menos. Ela se vê no meio dessa encrenca toda, né? É, ela que tem o pau, né? Se você parar pra pensar. Como o Chaga falou, tem muita coisa que a gente não pode comentar aqui. É, o filme é cheio de spoiler. Até o próprio trailer, se você esmiuçar um pouco... Hum, o próprio trailer tem spoiler. Ele explica alguma coisa. Fala de onde vem os poderes. De onde é retirado esses poderes tão diferentes. Entendeu? Cara, fotografia bacana. Eu achei legal. As cores tem muita cor forte no filme. Entendeu? É, a trilha sonora é legal. Mas o que... Pô, eu vou repetir tudo o que ele falou aqui. Deixa eu ver se eu não lembro de alguma coisa. Os pontos negativos que estão acontecendo são as famosas comparações. Do tipo, ah, é mais um filme de herói. Ah, o poder é igual... Caralho. Não compara. Não pensa assim. Eu não compara com nada. Eu sabia que era um filme de super-heróis sobre drogas, tá? Você vai assistir o filme de uma droga que tá se espalhando por Nova Orleans, nos Estados Unidos. E eles não querem que isso se espalhe, saia da cidade. Mas tem o porquê da droga. Esse aqui é o bacana da história. Foi ali que eu me apeguei. Porque o nome inglês é Projeto Paulo, né? Acho que aqui até podia ter usado o nome... Podia ter colocado Projeto Paulo, Gustavo, mas enfim. Que é o nome da droga, né? É... Cara, tem humor, tem ação, tem ceninha violenta. Tem uma cena brava de pancadaria brava. Tem um cara lá tendo overdose, né? Que, porra... É, e tem essa loucura, porra. Tu imagina uma droga que potencializa um poder que você não sabe o que vai surgir em você. Qual vai ser o poder? E se tomar duas pílulas daquilo, o que que acontece? Né? Vai dar dez minutos? Ah, não toma, não. Assiste o filme. É... Cara, o roteiro eu achei legal, tá? Direção. É, edição eu achei bacana. Deixa em aberto, não deixa um pouquinho? Deixa ali, não. Pode, é. É, só pelo que tá por trás do Projeto Powerway, né? Na intriga da história, né? Você, porra, não vai parar por aí, entendeu? Eles têm como prosseguir, entendeu? E... Porque os personagens estão ali, tá? Você vai ver o desfecho deles, só que tem... É o que eu falei aqui. Porque tá por trás desse Projeto Powerway, tá? Eu quase falei no spoiler, deixa eu ficar quieto. Não tem mais vídeo. Rapaz, doido pra contar tudo pra você, mas a gente sempre traz os vídeos pra vocês aqui. O mínimo de spoiler possível. Eu acabei o filme e confesso que no dia seguinte eu assisti um vídeo no YouTube sobre o Camarão Pistola. Ah, é. Só digo isso. Assista um filme, vocês vão entender o que eu tô falando e procurem depois pra saber o que que é. É automático, né? É um negócio doido, cara. Então, é isso. A produção do cacete, cenas de ação bacanas, tem sangue, tem porradaria, tem tiroteio, tem poderes, tem drogas, olha lá, herói, entendeu? Muito bacana. Não vai necessariamente ficar comparando, você não vai conseguir comparar ele com Marvel, nem com DC, não tem nada a ver, tá? Assiste e comenta aí o que tu achou. E é isso, parei de falar agora também. Chega, né? Rapaz, ó, tá aí, power pra vocês assistirem na Netflix, mais um mega projeto dos caras aí que a gente espera que surja uma franquia em cima disso aí, né? Como a gente tá esperando várias coisas, como é o Bright, que a gente tá esperando até hoje uma continuação disso. Se tá pra vir, é, tô enrolando, se Old Guard vai ter sequência, né? Se todas essas coisas grandes aí, né? Que são baseadas em quadrinhos e por aí vai. A gente é fã de filme, galera. A gente quer coisa boa e coisa nova. E que bom que a Netflix tá trazendo isso pra galera aí nesses tempos aí loucos de pandemia que a gente tá podendo assistir mega saudades com atores de peso, produção bacana, né? A lame a boca não, tá? É coisa bem feita, tá? Tá aí a nossa resenha do Power, né? Quer ter a sua opinião? Assiste o filme, comenta depois, tá? Não fica nessas coisas de... Ah, não vou ver porque a nota de eu não sei quem tá baixa. Esquece a nota. Cara, vê lá a tua opinião, beleza? Agradecendo vocês sempre. Que assiste a gente aqui até o final, obrigado. Ó, vê a nossa opinião aqui, quer compartilhar com seus amigos, se você não for nas redes sociais? Fica à vontade, tá? É isso, meu chão. É isso aí, fica um chão aqui, pessoal. Até a próxima. Bicho, as reviravoltas que a série dá são absurdas. Os temas... Vai chamar o Power? Power! Projeto Power. Power. Esse capeta aí, porra. Tapa a boca dele. Exorcisa, senhor. É o Power depois do do Kylo, né? Depois tem mais quatro vídeos ainda. Vambora! Vamo nós! Três, dois, um. Ótimo. Só olhar lá. Ah lá, tá vendo? Tá em cima do amarelo. Tô ferrado. Não, só olhar pra cá. Não, tá assim. Pô, tu enguadrou. Tu vai passar o vídeo todo assim? Deixa assim mesmo, que eu tô olhando lá. Vambora. Três, dois, um. Fala, galera! Fala. Fala o quê, né? Fala o quê, cara? Puta que pariu. Puta que pariu, eu digo eu. No vídeo de hoje, porra. Ah, Jesus. Animado, né? Vai falar o quê? Juro que eu esqueci. Como é que é o nome do guri mesmo? Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Tem o tal de guri com o Santoro. Tem o tal do guri. Cara, o Santoro é orgulho, né, bicho? O que chama orgulho? Ah, pô, porra. Vai, 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 vai. Ah, tá a internet falando... Não, caralho. Previsível, cacete. Eu achei muito bom. Que roubo, porra. Vai lá. Vamos mais. Três, dois, um, hein. Obrigado.